Um dos indicadores em saúde pública mais preocupantes hoje no mundo é a resistência aos antimicrobianos, isto é, aos antibióticos de modo geral. O uso indiscriminado desses medicamentos, muitas vezes de modo desnecessário, tratando infecções virais, gripes, resfriados, processos alérgicos, que em nada contribuem nem para curar a doença e nem para controlar esse problema que nos preocupa tanto. Sem dúvida nenhuma, diante do tempo em que se leva entre descobrir uma molécula e até que esse remédio vire uma realidade disponível para ser prescrito por médicos ou eventualmente utilizado por todo mundo, isso leva muito tempo, muitas vezes mais de 10 anos, de modo que nós recomendamos fortemente o maior rigor e o maior critério na prescrição e no uso de antimicrobianos e todos os antibióticos de modo geral.